Você vai usar o Bixome, 50 miligramas, para uma dose. Base goma, para dar consistência à formulação, 26%, peso por peso. Xarope de xilitol, então eu tenho aqui a minha base goma, certo? Na base goma já contém o ácido cítrico e o conservante, só a parte de potássio. Vou precisar de xarope de xilitol. O xarope de xilitol vai ser importante para a gente conseguir formar uma massinha. Então nós vamos verter o pó nesse líquido. E também eu já adicionei a glicerina, que é um agente humectante, para que a pastilha não fique tão fragmentada, certo? Ela retém um pouquinho de água na formulação. Mas você vai entender que a gente não pode usar muita água, senão ela ou vai levar muito tempo para endurecer, ou não vai ficar com a consistência firme, dura o suficiente para desmoldar. Então aqui eu já vou ter o xarope de xilitol, a 70% e a glicerina. Xilitol e a matéria-prima, no caso o Bixome. Eu já adicionei o flavorizante. O flavorizante que eu uso é a base suco, uma base já pronta. E ele já dá a coloração, já dá o sabor doce e o flavor. No caso aqui, o flavorizante dessa base suco é de laranja.